A gente tá aqui hoje no Quer Café, que fica no meu Rayside, que é um café super fofinho pra você que gosta de gatos, você tem que conhecer, é muito legal. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, que eu vou contar por aqui. A gente tá aqui agora com um duque, que é 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 um duque. Ele mora aqui no Quer Café, e tá esperando alguém adotá-lo. Então, tô aqui posando pra vocês, ó. Por favor, me adotem, me tirem daqui. Na verdade, a vida aqui é muito boa, gente. Eu acho que não quero sair daqui não. A nossa comida chegou. Eu pedi um suco de melancia, e o Rio pediu o konomiaki. Eu não tive tempo de filmar. Eu não tive tempo de filmar. O que é isso? É um octopus? Ele está hungry Você vem aqui para uma paz Pelo menos nós sabemos que ele é amigável Não, você não gosta de peixe Não gosta de peixe, peixe não é bom, você é vegan A gente está aqui hoje em Coneco Que é um café aqui em Noralque É um café onde você pode Passar tempo com os gatinhos E são gatinhos Então eu estou indo pegar comida São gatinhos que são resgatados de abrigos daqueles que matam os animais Então eles resgatam os gatinhos e colocam aqui Passam todo o processo de seleção Para ser escolhido E para estar aqui Aí as pessoas vêm, tomam café E comem E passam um pouco de tempo com os gatos Isso desestressa De acordo com os animais Ajuda a desestressar Então se você gosta de gatinhos Se você gosta de gatos Você tem que vir para cá Porque sério Você fica rodeado por eles São uns amores Alguns tem uma personalidade bem forte Eles falam para você Isso aí tipo Está meio estressada É um menu super completo no bar da frente E aqui no fundo Você pode trazer sua comida E comer aqui com os gatos No caso eles querem comer a comida do Rio Então isso aqui é muito legal Tem um espaço do lado de fora Um café na frente E o espaço dos gatinhos aqui atrás Então se você gosta de gatos Fica uma ótima dica De uma atração bem diferente Para fazer aqui no Lori's Fight Embaixo É o segundo andar Ou outro andar Que tem mais gatinhos Então aqui Esse é o andar que a gente foi o primeiro É o andar que está comigo O café Aqui embaixo tem outro com o sofá Com os flops Mas você pode sentar E ficar jogado lá Junto com os gatos Mais tempo ainda Muito legal Um pouquinho Um pouquinho Vamos lá Vamos lá Um pouquinho